Música A violência pode acontecer aonde a gente menos espera. Essa dona de casa vivencia na própria pele essa situação. Casada há 10 anos, ela enfrenta na casa dela um grande problema. O enteado de 27 anos, usuário de drogas, tem agredido constantemente ela e o marido. Ameaçava a gente de morte, falava que ia matar a gente, um dia ele tacou um tênis em mim. E aí a situação estava cada vez pior. Aí eu fui atrás de recursos para tirar ele daqui para nós ter uma vida mais decente. Essa dona de casa é prova de que hoje as mulheres estão mais conscientes sobre a importância de denunciar os seus agressores. Quanto se houve um aumento do número de casos. A titular da DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Aparecida de Goiânia, é clara. Nós não poderíamos dizer que houve um aumento, mas também não poderíamos deixar de dizer o contrário, né? Que realmente está aumentando. O que eu acho que a gente pode colocar é que as mulheres vêm se conscientizando cada vez mais em razão de campanhas educativas, em razão de campanhas mesmo que o próprio Estado tem feito em prol dessa conscientização para que a mulher denuncie esse tipo de violência. Atualmente, em todo o Estado de Goiás, funcionam 22 DEANs, unidades especializadas da Polícia Civil que realizam ações de prevenção, proteção e investigação dos crimes de violência doméstica e violência sexual contra as mulheres. No entanto, casos de feminicídio não são tratados pelas unidades. Goiás é hoje o segundo Estado pior para ser mulher no Brasil, perdendo apenas para Roraima. A violência contra a mulher, ela atinge toda a família. Toda a família é prejudicada com o ato de violência. Então, nós temos feito o nosso trabalho de repressão da melhor forma possível, né? Isso, os índices mostram, tanto da Polícia Militar, da Polícia Civil, que os agressores têm sido presos e a gente conta também com o apoio do Poder Judiciário e do Ministério Público para que esse agressor não seja solto, não seja liberado nas audiências de custódia. Mas nós precisamos de um trabalho intenso do Poder Público na prevenção. Para reverter essa situação de insegurança que vivem as mulheres aqui no Estado, o governo implementou há dois anos a Patrulha Maria da Penha, que presta serviço especializado no atendimento e acompanhamento da situação de mulheres vítimas de violência doméstica e de seus agressores. Em Aparecida de Goiânia, esse trabalho funciona há menos de um ano e hoje a nossa equipe pode acompanhar de perto esse atendimento. A realidade das mulheres que moram em Aparecida é um pouco parecida com a que a gente tem em Goiânia. É um número elevado de mulheres que sofrem violência e com a chegada da patrulha, esses números, essa busca mesmo pela delegacia, esse atendimento, ele tem que ser aumentado. Porque essa mulher hoje tem um conhecimento do direito que ela tem e ela tem uma segurança maior com o apoio e assistência da Patrulha Maria da Penha. Agora de volta à nossa personagem, a do início dessa matéria, a dona de casa que foi vítima de violência do enteado, ela demonstra esperança de que tudo pode mudar. Ela comemora o trabalho da Patrulha Maria da Penha, que no caso dela fez toda a diferença. Nossa, agora ele está preso há praticamente três meses e qual é a expectativa da senhora em relação a isso e qual é o maior desejo para esse rapaz? O maior desejo é que ele saia de lá e que a gente consiga uma internação compulsória para ele, para que ele mude de vida. O meu maior desejo é ver ele uma pessoa de bem. TV Assembleia. Informação com credibilidade.